Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um controlador PWM para motores DC ou para outras cargas que você desejar vamos utilizar um circuito integrado dedicado que é o SG3525A e aí você pode utilizar esse circuito integrado de baixo custo para esse tipo de controle. Sai bem mais em conta do que utilizar microcontroladores, por exemplo, ele não requer nem programação está bem interessante o vídeo de hoje, já deixe seu like, se inscreva no canal. Vídeo que é um oferecimento da Toroide do Brasil se você precisa de transformadores toroidais ou indutores para os seus projetos, toroid.com.br faça já a sua cotação e também em Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br Acesse, faça o seu pedido e utilize o cupom WRKids para obter desconto na sua compra Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! O SG3525A é um circuito integrado para gerar PWM e o que é interessante desse circuito é que permite inclusive uma malha de controle, conseguimos configurar várias frequências, conseguimos ajuste de Dutch Cycle e conseguimos também gerar Dead Times para acionamento de MOSFETs de potência É muito indicado no controle de fontes chaveadas e estudamos com riqueza de detalhes esse circuito integrado no nosso curso Fontes Chaveadas para Iniciantes 1 Se você não fez ainda esse curso, o link está na descrição Eu aproveito e digo para você que estamos na promoção de aniversário WRKids Todos os cursos com 50% de desconto, aplicando o cupom WR11 Não tem erro, é muito fácil, pelos 11 anos da empresa WRKids Então aplique em quantos cursos você quiser, eles têm acesso vitalício Você pode aproveitar a promoção e estudar sem pressa Hoje eu vou utilizar o circuito com um recurso um pouco diferente A ideia é termos uma frequência fixa, mas alterando dois componentes ali você pode ter frequências diferentes e inclusive fazer com que a frequência seja ajustável também Mas eu vou aproveitar as duas saídas, a saída 11 e a saída 14 e combinar os PWMs, pois são PWMs em contrafase para gerar um único sinal resultante PWM E com isso eu posso variar o DUT de 0 a 100% que é algo que não conseguimos com uma saída única aqui no SG3525 Quem fez o curso sabe, estudamos bem isso E a partir daí é só aplicarmos em um pequeno MOSFET driver e a partir da carga do motor que desejamos controlar a velocidade nós escolhemos esse MOSFET que seja adequado para esta carga Tem também um ajuste de DUT cycle vai ser no meu caso aqui um trim pot mas você pode utilizar um potenciômetro para ter aí um gerador PWM convencional E o que é interessante é que podemos variar Ele vai funcionar bem de 9 a 35 volts na entrada Então você pode variar tranquilamente esta tensão O que isso significa? Significa que podemos utilizar motores DC com esta faixa de tensão aqui de 9 a 35 volts Na prática, com a topologia que vamos utilizar com 8 volts ele não gera o PWM Então a partir de 9 ele já passa a gerar Por isso de 9 a 35 volts teremos o sinal PWM que pode ser aplicado ao MOSFET Ele tem também um gerador, uma tensão de referência bem precisa de 5.1 volts mais em menos 1% a sua precisão aqui pode ser utilizado em algum outro setor de um circuito maior por exemplo, para gerar esta referência fixa Independente da tensão de entrada teremos 5.1 volts no pino 16 do SG3525A A faixa de frequência é bem ampla 100 Hz a 400 kHz, como podemos ver aqui Vamos conhecer o circuito O circuito resultante é este galera Um circuito bem simples, poucos componentes externos Tem o SG que é de baixo custo e você encontra na Tiger Comp Inclusive a Tiger Comp está montando kits baseados nas clássicas Então pesquise lá por WRKits e tem já alguns kits de algumas clássicas Veja sempre pelo número da clássica o kit de componente E aí você já tem tudo a mão para adquirir e construir na sua casa Olha só Vamos utilizar um potenciômetro No meu caso aqui um trimpote para o ajuste, para o teste Que vai variar a tensão no pino 2 É uma entrada não inversora aqui Do nosso amplificador de erro E o R1 e o C1 determinam a frequência Que aqui com estes valores 39k e 10n Para este arranjo aqui vai dar em torno de 3.9, 4 kHz Valor adequado Se você quiser uma frequência mais baixa Pode por exemplo aumentar o valor deste capacitor Se quiser uma frequência variável Pode ligar em série aqui um trimpote Ou um outro potenciômetro De 10k, de 100k Para variar também a frequência caso você precise Outro recurso legal do componente É que ele tem um soft start Quando eu ligo a alimentação Ele não gera imediatamente o PWM Ele inicia incrementando o Dutch Cycle Pouco a pouco Até chegar no valor que está ajustado no P1 E esse tempo de estabilização é o capacitor C4 Que a segura Então eu utilizei 100m Ele vai levar um tempinho aí De alguns segundos para estabilizar O que é muito legal Pois provê uma partida suave para o nosso motor Ele não sai girando imediatamente no valor ajustado Ele começa do zero e vai incrementando o Dutch aos poucos Até atingir o valor que está ajustado Bem útil para evitarmos a inrush current Motores, as cargas indutivas apresentam O segredo para termos o Dutch de 0 a 100% É retificar as saídas aqui Como os sinais são em contrafase D1 e D2 que são diodos de sinal Vão estar polarizados com R2 E retificando nesse nó aqui Para um sinal resultante único De PWM Eu poderei variar de 0 a 100% Como veremos na prática Então neste nó Neste ponto Temos o PWM Com a frequência de acordo Com R1 e C1 Gerada de 0 a 100% Com o Dutch cycle E a partir disso é só dar um ganho de corrente Que é a próxima etapa aqui Eu tenho Q1 e Q2 Que são classe B Para funcionar como um MOSFET driver Quem tiver pode utilizar o TC4424 Outro Low Side Drive Mas esse é o Low Side Drive Mais simples e de mais baixo custo possível E que funciona muito bem BC337 NPN BC327 PNP Estão ligados em classe B Para dar um ganho de corrente Ao sinal PWM Que vai aplicado a quem? Ao MOSFET Que vai acionar o motor Esse MOSFET Eu selecionei o mais padrão possível Aqui no Brasil IRF640 Todo mundo deve ter aí em casa Quem não tiver pode utilizar outros modelos Canal N De acordo com o motor controlado Resistor de gate Para a nossa capacitância de entrada aqui Para prover uma carga Uma partida para essa capacitância de entrada Do gate E um pull down Para o caso de ocorrer algum problema Aqui nos circuitos anteriores MOSFET não disparar sozinho Diodo de freewheeling Para proteção Contra picos de tensão reversa E o nosso motor Que terá uma Tensão de trabalho De acordo com a tensão Determinada aqui Ou melhor A tensão VM Será de acordo com o motor Que você tem Infelizmente eu estou sem motores No meu laboratório Inclusive eu vou ter que fazer uma encomenda Eu tenho motores de 6 volts apenas Estava olhando isso Para fazer os testes práticos do circuito Infelizmente eu tenho motores de 6 volts Mas eu vou utilizar um resistor de potência Comprovando que estamos acionando de fato Este resistor Inclusive mostrando o aquecimento Quando um resistor aquece Significa que estamos aplicando uma potência nele E queremos que o MOSFET não aqueça Eu vou medir a temperatura dos dois Na prática Você vai ver que estamos de fato Entregando a potência para a carga Que é o propósito desse circuito E o MOSFET trabalha gelado Como tem que ser Esse capacitor C2 aqui é bem interessante Que ele dá uma suavizada no ajuste PWM Então quando eu movimentar O trimpote ou potenciômetro Eu não jogo diretamente Para um percentual de DUT final Ele vai dar uma estabilizada E realmente suaviza o meu ajuste Funciona como uma espécie de filtro Para tornar o ajuste um pouco mais suave Por assim dizer Está aí Se você quiser um ajuste mais abrupto Remova esse capacitor Se quiser uma suavização ainda maior Aumente o valor dele Fica a seu critério Circuito é esse Um circuito bem simples de entender Principalmente quem é aluno do curso Onde chaveadas iniciantes 1 Tenho certeza que já matou a charada aqui Quem ainda não é Recomendo Está na promoção Bancada agora Venha comigo O circuito prático é esse Eu já peço o seu like Inscrição no canal E seja membro WRKids Caso você queira O link está aqui embaixo Também botão seja membro E aproveite a promoção dos cursos WR11 Para 50% de desconto Vai durar por poucos dias Então aproveite mesmo E invista no seu conhecimento SG3525A O nosso trimpote para ajuste de Dutch cycle E os demais componentes aqui Conforme o diagrama esquemático Que encontra-se para download aqui na descrição Como sempre Clique em mostrar mais E você pode baixá-lo MOSFET driver Com os dois transistores Bipolares de junção Capacitor de soft start MOSFET Coloquei um dissipador aqui Poderia ser um dissipador um pouco menor também Mas é interessante ter um dissipador Para melhorar ainda mais a vida Aumentar a vida útil do componente E sua capacidade de transferir a potência para a carga Na carga eu estou utilizando 47 ohms por 10 watts Esse resistor aqui Que já vai servir para o nosso teste prático Com o osciloscópio vamos ver os sinais do circuito A variação do PWM Eu vou medir a temperatura Com o termômetro aqui Nesse instante A minha carga encontra-se a Temperatura ambiente Aqui 22 graus Celsius Pois está tudo desligado Obviamente Ligando o circuito Você vai ver o Dutch aumentando Com o soft start Ó Estamos com o Dutch baixo Agora eu vou aumentar aqui O trim pot Veja que eu consigo variar de 0 A 100% Em amarelo é a saída do MOSFET Driver E em azul É o valor De dreno Do MOSFET Agora de um ângulo mais aberto Para você conferir Eu vou aumentar aqui o Dutch Perceba que ao ligar o circuito Ele vai incrementar PWM Até atingir o valor Pré ajustado E aí ele fixa Outro ponto legal É a suavisação Que o capacitor de um micro Provê Estão conseguindo ver Que o sinal Estabiliza um pouquinho Depois Da minha finalização Do ajuste Ó Compare com o movimento Aqui da chave E a resposta Na tela Um pouquinho Depois O sinal Estabiliza É isso que esse capacitor Aqui faz Você pode aumentar O valor dele Para ter um sinal Ainda mais suavizado Ou Removê-lo Ou substituir Por um menor Se quiser algo Mais rápido Uma resposta Mais rápida Depende Das necessidades Do seu projeto Medindo aqui A temperatura O MOSFET Encontra-se Na temperatura ambiente E o resistor Já tem um aquecimento 42 graus Celsius Nesse ponto Você consegue visualizar O PWM À esquerda Circuito Aqui no centro E o consumo À direita Na fonte 12 volts 128 Miliampéres Zerei o PWM O consumo É apenas Do próprio SG Circuito bem baixo É inferior A 20 miliampéres Coloco À medida Que eu vou aumentando O DUT O consumo Vai aumentando Pois estamos Entregando mais potência Para o resistor No máximo De DUT Nós temos Esse consumo Registrado Um pouco mais De 270 miliampéres Para 12 volts Aí Eu posso Aumentar Aqui a minha fonte Com isso Eu vou aumentar O PWM Vou aumentar O consumo Também A fonte Vai até 31 volts Temos 570 miliampéres Deve estar Esquentando Bastante Deixa eu ver Como é que está O circuito O MOSFET Está trabalhando Tranquilo 25 26 graus Celsius E o resistor Agora 103 graus Celsius Estão vendo Estamos entregando Potência Para carga Com certeza O motor DC vai funcionar Perfeitamente 124 graus Celsius Até vou diminuir A tensão Aqui E eu já aproveito E chamo a atenção De você Se for testar O circuito Cuidado Para não Se queimar Aqui no Resistor De potência Se testar Com o resistor Como eu estou Fazendo Veja que Em 10 volts Ele ainda Funciona 9 Também 8 Não temos Mais PWM Então A partir De 9 volts Você pode Utilizar O circuito Sem Problemas Como está Vendo Aqui Vamos verificar As temperaturas MOSFET Abaixo De 30 Graus Celsius E o resistor Continua Acima De 100 Graus Celsius 105 Graus Celsius A frequência Está em torno De 3.8 Kilohertz Como você pode Ver ali no Frequencímetro E eu Movimento DUT E a frequência Se mantém Constante E esse é o propósito De um controlador PWM Consigo 0 A 100% De DUT Como você está Vendo aqui No pino 16 Eu consigo Observar A tensão De referência 5 volts Estamos em 5 volts Por divisão Ele ocupa Uma resolução Vertical Em torno De 5 5.1 volts Essa tensão De referência Uma das saídas PWM Tem esse sinal Aqui Está sincronizado Com o sinal Principal No pino 14 E no pino 11 Nós temos Esse sinal Aqui A resultante Dos dois Gera Este pulso Depois dos Diodos Que já É o sinal Aplicado Aqui No amplificador Classe B Para acionar Corretamente O MOSFET De potência É o sinal Amarelo O que está Indo Para o drain Para o gate Perdão Para o gate Do MOSFET E temos E temos Também Aqui O aspecto De onda Dente De serra Do capacitor 10 nano Responsável Por gerar A frequência Frequência De operação Do circuito Está aí galera Mais uma clássica No seu WRKids Channel Desde fevereiro De 2014 Tem sexta Tem clássica Sempre Aqui no WRKids Channel Feedback Comentários Sugestões Para projetos Futuros Comentem bastante Aqui embaixo Vamos trocando ideias Depois da aula Tá certo? Esse foi mais um vídeo De engenharia eletrônica A nossa clássica Videoaula de sexta Deixe o seu like Se inscreva no canal Maratone os nossos Mais de 3.500 Vídeos de conteúdo Isso é engenharia O uso intencional Da ciência Por hoje é isso Eu vou ficando por aqui Tenham todos Um ótimo final de semana Bons projetos Aquele abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau